Agora, olha só essa história. O presidente da Câmara Municipal de Vacaria, na Serra Gaúcha, precisou ser contido pela Guarda Municipal depois de ameaçar um outro vereador. E tudo isso aconteceu dentro da Câmara. Muito nervoso, o presidente da Câmara, Fabiano Vacaria, faz ameaças a Mauro Schiller, que nesse momento não aparece na imagem. O Rossano me conhece, é muito teu amigo que pergunta pra ele o que eu vou fazer com a tua cara. As ameaças continuam e o presidente da Câmara é retirado por guardas municipais. Os dois já tinham discutido no dia anterior. Schiller disse que vai processar Fabiano Vacaria judicialmente e registrou as ameaças na Polícia Militar.